Pois é pessoal, na novela Além da Ilusão, Bento vai provar aí toda sua amizade para Lorenzo antes de partir para a guerra. Embora Lorenzo no passado tenha feito algo para ajudar seu amigo Bento, lá no fundo ele gostou da notícia de Bento ir para a guerra para que não se casasse. Mas isto vai acabar aí saindo de seu controle, vejam só o que vai acontecer. Antes de partir para a guerra, Bento vai decidir se casar às pressas com Letícia e vai pedir ajuda de seu amigo Lorenzo. Embora Lorenzo irá ficar muito triste e chorar ao ver sua amada feliz ao lado de Bento, ele vai fazer um verdadeiro sacrifício e vai organizar toda a cerimônia da festa. Em uma determinada parte, Bento vai falar vamos junto para a guerra. E Lorenzo vai perguntar se ele tem certeza do que vai estar fazendo. Sim, tenho. Não irei te deixar sozinho e não me arrependo. Além disso, meu pai e Letícia ficaram muito tristes, vai afirmar Bento, que sente que tem uma dívida com um amigo por ter ajudado no passado a publicar seu conto no jornal. Com medo de deixar uma má impressão de que Letícia pense que ele está abandonando, vai decidir se casar e irá buscar a noiva em sua casa a surpreendendo. O que está fazendo? Onde está me levando? Vai perguntar Letícia. Confie em mim que você verá. Logo após, os dois irão chegar à capela da cidade, onde Bento vai dar uma guirlanda de flores para Letícia. Emocionados, Bento vai revelar que não vai embora antes de se casar, abrindo a porta da igreja. Será que Bento vai retornar, pessoal? Vamos continuar acompanhando. Deixo mais vídeos nos cards. Sejam bem-vindos ao canal e até mais. Valeu!